Dezenas de policiais participaram aí dessa operação na região da Vila Canaã, famosa Robalto, em Goiânia. E os problemas são os mesmos, né, Nayara? Peças retiradas de veículos roubados. Bom dia pra você. Oi, Aloares, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, Aloares, aquele problema antigo, só que teve uma mudança nesse perfil, nesse comportamento, porque antigamente os carros, esses veículos, eles eram roubados em Goiânia e tinha esse desmanche e as peças, às vezes, encomendadas por outros estados, principalmente a região norte. Agora, esses carros são geralmente roubados e furtados em São Paulo, no Rio. O carro é trazido pra cá, desmanchado, e as peças são vendidas aqui na capital, enfim, na região, né, no estado. Como você falou, uma grande operação envolvendo vários policiais que cumpriram, só aqui na capital, mais de oito mandados de busca e apreensão, e teve uma prisão também. Eu vou conversar com o delegado responsável por essa operação, o doutor Alexandre Neto, que vai explicar pra gente como que foi toda essa investigação que levou, inclusive, a polícia a hoje, né, a bater em pelo menos oito lojas. Delegado, bom dia pro senhor. Bom dia. A investigação já vem há algum tempo. Nós identificamos uma organização criminosa que possui núcleo em Goiás, núcleo no Rio de Janeiro e em São Paulo. Observamos que os roubos de veículos notadamente ocorriam em São Paulo e no Rio de Janeiro, o desmanche também naqueles estados, e eles eram transportados, as peças de procedência criminosa eram transportadas pra Goiás, distribuídas na região da Vila Canaã, e há um núcleo aqui, que é o núcleo principal, que recebia essas peças primeiramente, e depois redistribuía pra outros lojistas. Então, nós estamos conseguindo identificar todos os integrantes, e na data de hoje, a deflagração da operação, ela avisava busca e apreensão nos estabelecimentos comerciais que a gente conseguiu vincular com essa organização criminosa. É pra gente até entender esse perfil que mudou de comportamento. O Aluares até falou, nossa, é um tipo de crime muito antigo, a região é muito conhecida por vender também peças, né, oriundas de furto e de roubo, só que agora os carros são roubados em outro estado, desmanchados, e as peças vêm pra Goiânia, é isso? Exatamente. Como a gente conseguiu, as forças de segurança do estado conseguiram uma redução drástica nos índices de furto e roubo de veículos, o fluxo passou a ser de outros estados, ou seja, veículos roubados em outros estados, sendo caminhados pra cá, e Goiânia se tornou não só um mercado pra revenda dessas peças, como um mercado que distribui essas peças pra outros estados também, Mato Grosso, outros estados da região norte do Brasil. Agora, delegado, hoje foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão, e teve uma prisão, é o dono de uma loja? Exatamente. Nós conseguimos efetuar a prisão em flagrante de um indivíduo, que era dono de uma loja, em seu galpão foi localizado uma lateral de um veículo Land Rover, e conseguimos identificar que esse veículo foi roubado no município de Mauá. Agora, quem financia esse grande mercado? Porque há muitos anos esse mercado existe aqui na capital, eu sei que a polícia vem cada vez tentando, enfim, desmantelar essas organizações criminosas. Agora, isso é graças, acontece ainda por conta das lojas e das pessoas que compram esse produto roubado, ou seja, os chamados receptadores? Exatamente. Já fizemos outras operações na região da Vila Canaã. O comércio ali, os comerciantes, os lojistas, existem lojistas que atuam corretamente, porém, existe uma grande quantidade de lojistas ali que atuam na compra e venda de peças de procedência criminosa. E eles atuam muito em conjunto, então, eles trocam peças entre si, eles trocam notas fiscais fraudulentas entre si, então, a maneira como eles agem, quase como que é hermeticamente fechada, dificulta o combate e, além disso, nós temos que ponderar também com relação aos indivíduos que adquirem essas peças. Porque grande parte das pessoas que procuram a Vila Canaã adquirem peças novas, por preço muito abaixo do valor de mercado, sendo que tudo indica que se trata de procedência criminosa, mas as pessoas continuam comprando. Delegado, muito obrigada pelas suas informações, um ótimo trabalho. Luares, essa operação, na verdade, é só uma primeira fase, a polícia vai continuar monitorando essas lojas, esses estabelecimentos e de olho nessa venda ilegal, nessa venda criminosa, que já é uma encomenda que vem de outros estados, como o delegado explicou, mudou esse comportamento, agora os carros são roubados, geralmente em São Paulo, no Rio, desmanchados e as peças já sob encomenda trazidas para a Goiânia.